Meninas, o que é que nós vamos trazer agora? Trupe? Trupe! Trupe de ponta cabeça! Como? Trupe de ponta cabeça! Com vocês neste Natal do Bom Dia! Tchau, tchau! 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 que falou com a gente do nosso último trabalho, que nunca tinha visto nada igual. Verdade, você viu, agora há pouco nós estávamos com uma das nossas bailarinas, nunca tinha comido ainda panetone. Ai, eu nunca tinha comido panetone, e comeu melhor panetone, mais saudável. E a gente fica feliz de poder ver esse trabalho de vocês, porque quando vocês estão usando roupas assim, quando vocês vão para a apresentação de vocês, tudo isso custa caro. Exatamente. E não é fácil de se conseguir uma roupa, condução, de ir e vir, e gente, sinceramente, hoje você depender de um aplicativo é difícil. Tem dia que você tem o real, tem dia que você não tem nada. Então a gente tem que ser realista, a gente tem que parar, sabe, com essa bobeira, de achar que as coisas são fáceis, nada está fácil, para ninguém. Depois dessa era digital, depois desse mundo da tecnologia, você anda tão maquiada, tão arrumada, tão bem arrumada, que as pessoas não querem mais conhecer a dor do outro, que as pessoas não querem saber que você está passando por dificuldades, que você não tem condição de estar ali. As pessoas estão vendo o mundo encantado, e o mundo encantado é a apresentação deles aqui. O mundo real é outro, gente. Exatamente. Não é tão encantado como vocês pensam, não, sabe? Todo mundo tem seu dever, todo mundo tem sua obrigação, e tudo isso custa caro, né? Vocês estarem assim lindos. Tudo custa caro. Eu queria falar, já que tu tocou nesse assunto, que a gente exatamente tira o povo desse mundo, desse mundo de luta, de labuta, como fala a gente, porque é um dia a dia de luta, muita, muita luta, e quando chega aqui, você passa a sonhar, passa a esquecer um pouco do que tem lá fora. Que bom, Luiz. Você começa a sonhar, você vê um espetáculo, porque o nosso espetáculo, ele fala sobre tudo. Sim. Ele te traz uma magia, ele te toca, ele te emociona. Eu costumo dizer que quando eu tô meio que assim, eu vou pro cinema. É. Você sabe por quê? Porque dentro do cinema, você esquece um pouco o mundo lá fora. Por que a gente não pode valorizar não só o cinema, mas valorizar também essas atrações e esses eventos que acontecem? Faça isso no seu bairro, faça isso na sua cidade, incentive essas pessoas que têm amor ainda pelo que fazem. Porque tem gente que tá há anos fazendo o que faz, sem nenhum apoio, sem nenhum patrocínio, e não desiste. Exatamente. Como vocês, como várias outras pessoas que já passaram por aqui. A gente passou por muita luta e a gente não desistiu. A nossa história é como ler um livro. Pronto, você lê um livro infantil, você vai ver esses personagens. Parabéns. Foi isso que a gente tenta passar pra vocês. Que bom. Hoje, nessa manhã. Que bom que vocês sejam essa esperança. Eu queria só mais uma apresentação de vocês aqui no Patins, e eu ficar aqui com essas meninas lindas, pra poder a gente já já chamar um patrocinador. Pode ser, Lorena. Lorena, porque aqui lembra minha infância, minha adolescência. Eu tinha uma de plástico quando era criança, depois, quando eu fiquei adulta e comecei a trabalhar, eu comprei uma de botinha. Mas eu já passei. Vamos lá, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Abertura Entra em contato com vocês Meninas, podem vir pra cá Vem pra cá Quem quiser entrar em contato com vocês A gente tem no Instagram Trupe de ponta cabeça, tudo junto Temos o WhatsApp 81528112 E você vai ter um leque de opções Pra levar pro seu evento Pro seu teatro, pra sua escola Pra sua cidade Nós estamos aqui disponível pra ir até vocês Muito obrigada, que Deus abençoe a vida de vocês Feliz Natal, Feliz Ano Novo Com a família de vocês, com as pessoas que vocês amam E até 2024 Com novas apresentações Ai gente, que gostoso